Aos 10 anos, um acidente de carro roubou-me o meu pai É por isso que, de vez em quando, me sinto perdido Sei o que quero, mas nem sempre sei como lá chegar O meu pai saberia guiar-me, tenho a certeza Tento lembrar-me dele, mas nem sempre é fácil As memórias não são muitas, as fotografias também não Ele via-me saber que fazemos parte da mesma matéria O que significa que uma fração de mim é o meu pai E se ele soube ser um herói, eu também saberei Porque, no fundo, o meu pai sempre esteve ao meu redor Nas ruas de Cascais, nas histórias de família Até nas estantes cá de casa Na verdade, o meu pai sempre esteve dentro de mim Eu sou o meu pai, tal como ele era Um inspirador Doce Tranquilo E nunca poderei esquecer-me disso Obrigado Comente O que é o seu periódio? Eu sou a minha velha Empre